Os entorpecentes estavam com os dois menores em um ônibus que faz a linha Foz do Iguaçu a Palmas, momento em que foram flagrados pela equipe da ROCAM do 21º Batalhão de Polícia Militar de Francisco Beltrão. Eles foram encaminhados para a delegacia para os devidos procedimentos. Por serem menores, foram supervisionados pelo Conselho Tutelar. Os dois informaram que a droga seria entregue em Pato Branco.